Vem pro meio, buscando a jogada ali com a Mariana, bola pelo lado esquerdo, cruzamento feito, Luana Liberato sai do gol. Olha que confusão ali, sabe Viviana? Tá mais uma vez lá dentro da área. Chutão, aquele chutão lá dentro, saiu a Luana Liberato ali, olhando a bola. Olha aí, olha o que eu tô falando, ó. Sempre levantada, a bola passa por cima ali. É o terceiro chute da Josias, foram três chutas tentando chegar ao seu primeiro gol. Levantamento, cabeçada, tava ali, Vandão na bola. Uma vez a goleira ali definindo, né? No lance, mas tá fora do gol. Defesa de cabeça. Vai fazer a cobrança aí, chutou, passa por cima. Por cima, por cima do gol. Ficou na garganta aqui, na ponta da limpa. Faz boa jogada ali pro lado esquerdo, vai o Fortaleza penetrando no chute. A bola chegou nas mãos da goleira, Vandão. Agarrou com tranquilidade, sem pano na jogada. Vai penetrando, na boca do gol, tá sozinho. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Pra fora! A bola ali com a Bruna e o Delene. Vem a menina olímpica, perigosamente. Vai surgindo aí, na hora de chutar. Sobrou, vai fazer. Gol! Gol! Esperou ali passar ali a Natália. A Day, aliás, ela preferiu ir sozinha, chutou por cima do gol. Fez o lance sozinho, né? Ela tava lá direito, foi pro vento. Tira a zaga de qualquer maneira. Ainda sobrou com a Tália. Ah, que pena, né? No lance ali da táfila. A bola saiu pro lado direito. É só tiro de... Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com barra fcfutebol e instagram.com barra fcoficial. Inscreva-se. Curta a nossa página facebook.com barra fcfutebol.